Tem um trabalho que é necessário para a orientação adequada sobre o que é e quem é o agro. Esse trabalho é um trabalho de formiguinha, é preciso trazer uma iniciativa que todo mundo acha que é preciso, mas e de repente quem é que está fazendo? Para eu ser bem sincera, pelo que eu conheço tem muita gente no Brasil agora fazendo. Nós precisamos fortalecer e em cada lugar que você estiver, que você ver esse trabalho sendo iniciado, de alguma forma vá lá e dê apoio. Aqui em Jatay tem algumas pessoas que seguraram o chifre do boi e seguiram. Criaram apoio com produtores, estão levando para dentro da sala de aula e tem duas mulheres à frente disso, que eu sou encantada com o trabalho delas. Estão no Sindicato Rural, são muito ativas e elas são a Lia Katzer e a Denise Garcia. Lia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde Fabélia, boa tarde a todos. Essa sua introdução é o que a gente está procurando, levar para as crianças esse entendimento do meio em que nós trabalhamos. E eu como vice-presidente, desde o começo apoiei a Denise, fazendo parte da diretoria. Ela tinha um sonho desse projeto e eu falei, Denise, eu vou junto, os demais da diretoria também, mas a gente passou de empresa em empresa, de escola em escola e hoje está aqui esse projeto que eu tenho certeza que o Brasil inteiro vai copiar. A Denise, boa tarde. Que projeto é esse? Que bacana, né? Estamos aqui agradecidos por você nos receber. É um projeto voltado para o jovem. E a Compassos foi que criou esse projeto com a intenção de ajudar esses jovens que estão na idade de escolha das suas profissões a eles serem mais assertivos. A gente sabe que nós somos aquelas pessoas que narramos a nossa história. Só que a gente está deixando outros contarem a nossa história. E a gente está sendo... Nós não estamos sendo fidedignos. Afinal de contas, se eu deixo o outro contar a minha história, quem é isso? Ele conta a versão dele. Ele faz do modo dele. E está faltando a gente aí. Então, isso foi um despertar. Como a gente quer contar o que nós fazemos, como nós lidamos, como a gente pode fazer isso. E foi aí que surgiu uma forma de contar muito bacana, que foi um filme que espelha o que a gente está fazendo. Nenhuma outra tentativa a não ser mostrar que realmente o campo traz hoje para todo mundo, para os universitários, alunos, para as pessoas. Afinal de contas, nós fazemos a coisa mais bela e bonita de hoje, que é produzir alimentos. Produzir a comida que vai para o nosso campo. E o que acontece? As pessoas desvinculam, né? Esses dias eu estava falando para ali, eu estava em São Paulo, fazendo uma palestra. Falei, pessoal, de onde que vem esse cafezinho que a gente está tomando aqui? Aí eles falaram, ah, ali da cozinha. Falei, ah, o que que fez? Ah, foi almoço. Falei, meu Deus, eles desconectam tanto da nossa produção com o que vem para o prato. Que eu falei, ah, mas esqueceram que esse cafezinho estava no comércio? E antes dele estar no comércio, ele estava industrializado. E antes de ele ser industrializado, ele estava no campo? Ah, é mesmo. Então, a conversa foi desenvolvendo. Eu falei, e agora? Se eu perguntar para vocês, de onde que vem esse cafezinho? Aí todo mundo, ah, é do agro. Falei, ah, que bom. Pelo menos eu comuniquei. Então, essa abertura de consciência, que é o importante para nós. Nós trazemos a importância do agronegócio, da forma como ele é. Nenhum momento a gente tem aquela questão de maquiar o que está acontecendo. Todas as profissões temos erros. Mas o que a gente está fazendo, Fabélia? Corrigindo essa rota. Está tendo a assertividade para a gente conduzir a atividade da melhor forma possível. Bom, como você falou que todas as profissões têm erros, mas mais do que erros, elas têm acerto, né? Sim. E o que acontece? Hoje a gente estava na escola, que foi fenomenal, foi bacana demais. Estamos apresentando o filme de 11 minutos, que foi essa iniciativa. Eu assisti o filme que elas produziram, 11 minutos, e é um espetáculo. Eu quero conseguir aqui no programa um espaço para um dia especial, para a gente colocar esse filme. E vocês vão ver, tá? E aí eu já vou fazer um compromisso para elas. Se alguém quiser veicular esse vídeo, como é que vai ser? Se alguém quiser uma... Sim, a gente está passando agora nas escolas particulares, que é o nosso propósito, e levando as pessoas, as empresas que trabalham e dão suporte à nossa atividade, para bater um papo com esses estudantes. Está riquíssimo, Fabélia. São, assim, estudantes que já têm um questionamento muito grande, né? E nosso campo está muito tecnológico. Então, o que que acontece? Eu lembro da... A Leina, a gente está vendo a imagem aí, que é de hoje. De hoje. Dessa visita. E, Fabélia, que é só... A Denise desenvolveu tudo isso. O roteiro foi toda a Denise que escreveu. E nesse roteiro, ela faz... Acontece numa fazenda, tudo em cartoon. As crianças assistem, ficam vidradas os 11 minutos. Eu tive a oportunidade de participar ontem. E ali desperta na criança o tanto de profissionais que nós precisamos na pecuária e na agricultura. Desde um excelente comunicador, de um contador, de um administrador, do engenheiro agrônomo, de um matemático que tem que estar atrás dos projetos de agricultura digital. Um químico, um biólogo. Um biólogo. Exato, por exemplo. Análise de solo. São biólogos e químicos e outras profissões que estão ali dando suporte. Agrôlogos. São várias as profissões. E aí, a gente, levando isso nessa ideia que a Denise teve iluminada e com sabedoria, montou esse texto e fez em filme, que é o linguajar do adolescente, ele se sente confortável. Você, ao assistir, você vai lembrar da sua, na época que você estava lá, o que eu vou escolher, que vestibular eu vou fazer, o que eu vou fazer. Então, é uma maneira de nós comunicar com essas crianças, deixar elas tranquilas para elas escolherem uma profissão e voltar para a Jatair. Vão ser nossos sucessores, né, Denise? Isso aí é uma sementinha e a gente considera que está plantando essa semente. E que o que acontece quando a pessoa acha, mas isso aí não tem a ver comigo. Como não, né? O contador hoje, o que ele está fazendo de questões de tributação de fiscal. Você pode levar aqui um estudante de Jatair para prestar um vestibular num grande centro, de lá ele ir para o mercado, para uma bolsa, para negociar agro. Então, não tem como você fugir. O advogado, as questões ambientais. E nós hoje, olha só, quantos critérios ambientais que a gente está cumprindo. Por quê? Porque a gente quer que esses recursos e que nós saibamos tratar de forma regenerativa. Para que eles possam, em gerações futuras, nós termos essa condição de viver, né? Porque a produção de alimentos é lindíssima. E nosso município é bacana, ele tem uma produção exemplar, excelente. Temos problemas políticos, econômicos, mas não é isso que nós estamos discutindo aqui, Fabélia. É como nós vamos fazer, fidedignamente, a palavra é essa. Para que a gente possa mostrar com autenticidade a interesse que a gente está trabalhando no campo, né? O valor e a referência que esse campo tem, traz para nós em todas as áreas, na área que quiser. E esse projeto, ele não é... Olha a tecnologia ali com as crianças, olha. As empresas parceiras, todo dia vão numa escola e Fabélia, esse projeto, ele não é só do momento. Ele é para uma vida longa. A gente vai ver se todo semestre... Passa a passo. Todo semestre a gente passa nas escolas e a gente foi muito bem recebida em todas as escolas. A gente mostrou para os diretores antes de fazer. E eles queriam na escola, eu quero a minha escola, eu quero que seja apresentada na minha escola. Então, é um projeto que tem vida longa, né, Denise? A Compassos teve essa criação, por quê? Porque a gente percebe que a nossa comunicação está errada. Estamos comunicando de forma que estamos tendo mais haters do que adeptos mesmo. E todo mundo está pertencente, como se a gente estivesse em mundos diferentes, né? E não se dando a mão, de forma que a gente sabe que esse produção de limita... E é passo a passo, e é devagar, e é com muita gente envolvida. Então, esse é o ponto e eu investi nisso. Mas cada um tem que fazer um pouquinho. Oi? Cada um tem que fazer um pouquinho. Sim, e nós temos esse papel. E sem combater e sem conflito. A gente está na mesma panela, pelo amor de Deus. Isso é uma fala. E outra coisa, nós começamos... O primeiro passo da Compassos é com os jovens, né? Essas crianças. Por quê? Porque eles são os nossos futuros profissionais. Mas, por conta disso, eu falo que o futuro é agora. É onde a gente está plantando essa semente, de alargar essa consciência, de ele ver o quão responsável ele também pode ser e trazer soluções para nós. Porque a gente tem problemas, N, né? E aí nós estamos na busca. E assim, vem assertividade na aplicação, vem os biológicos, vem tanta coisa que traz, olhando a natureza, recursos naturais, mas o bem-estar animal e das pessoas. Porque quem está atrás disso? Todos nós precisamos disso. Não é mesmo? Disso. E alguém que quiser esse tempo, tem um tempo de validade, acabou agora, não tem mais jeito? Siga arroba compassos.agro, vai ter notícias. Porque esse foi o primeiro passo. Arroba compassos.agro. No plural? Isso. Ponto agro. Ponto agro. E agradecer aos parceiros também, essas empresas que estão indo junto. É voluntariado, né? A gente está indo como voluntariado. A gente está pegando na mão mesmo. Várias empresas de jato aí. Pode citar os nomes aí, jato aí. Casey, John, Solubil, Terran, Comigo. Ontem foi a plataforma Feedview. Terraplan. Terran, outra empresa de drone. Sim. A própria empresa, sucesso no campo aqui também, que você está nos dando esse espaço. Então, é um trabalho voluntariado. Porque a imprensa e a comunicação é o ponto principal. A gente está comunicando totalmente errado. E a nossa... Esse é o nosso ponto, sabe? Como que a gente comunica... Como que a gente comunica... Chegue assim... Sem ruídos. Sem ruídos. Sem enfrentamento. E real. Sem vontade de brigar. E também agradecer ao Sindicato Rural, né? Que é a nossa casa, que nos aproximou, né? A Benízia, que a gente vai construir. Grande apoiador dessa... E teve de aniversário ontem, né? Ah, do Evandro, presidente. Exato. Nosso presidente. O Senar também está nos apoiando, o FAEG. Então, assim, tem muita gente dando as mãos em prol de algo que é uma coisa linda, que é a nossa produção de alimentos. E nós queremos que esse filme, ele vá para todo o Brasil, né, Denise? Ele nasceu aqui em Jatair. Com muito carinho, com uma essência do agro. E ele vai ter que ir para o Brasil inteiro. E eu prometo colocá-lo no programa para que você que não, você que está distante e tudo, possa vê-lo, possa conhecê-lo. e fazer a reivindicação através de arroba com passos.agro. Certo, meninas? Muito obrigada. Eu que agradeço.